Sobre 3R Petroleum, o mês de agosto foi positivo para a companhia que atingiu seu pico de produção desde a sua fundação. A produção de barris de petróleo por dia se estabeleceu em 16.200 contra 12.200 em janeiro deste ano. No mercado PET, a PET anunciou a contratação de Massanori Shibata, que era responsável pela integração de ativos adquiridos na Intermédica. O executivo vai ser o novo VIP de serviços da PET, com a meta de cuidar das áreas de crescimento, como hospitais, clínicas veterinárias e serviços de adestramento e banho e tosa. E a Raia Drogazil anunciou a compra da Ilups, uma startup de tecnologia de soluções de mídia para varejistas. O valor do negócio não foi divulgado e com a aquisição, a Raia Drogazil deve expandir sua atuação em mídia externa nas farmácias da rede, gerando uma nova fonte de receita para o grupo. E a Mitri anunciou que vai pagar dividendos de 4 centavos por ação aos acionistas posicionados até 16 de setembro. Este é o segundo pagamento de dividendos intercalares no ano, acumulando quase 11 centavos por ação referentes ao ano de 2022. Em 2021, foram pagos 10 centavos por ação. E o pedido de liminar da ANAPetro, que é a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, junto ao senador do PT, Jean Prats, para barrar a distribuição de dividendos antecipados da Petrobras, foi negado pela Justiça. Segundo os requerentes, o pedido visava garantir a saúde financeira da companhia, com distribuição limitada ao mínimo legal de 25% do lucro líquido, que também está previsto no Estatuto da Companhia. E por fim, a BlackRock elevou para 10,02% a sua participação na Cogna, o que equivale a 188 milhões de ações ordinárias da companhia. A gestora explicou que o objetivo do aumento da participação na Educacional é estritamente de investimento.